Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós vamos dar início a esta audiência pública. Eu quero, antes de iniciar, fazer a minha audiodescrição em respeito à Solange e a todos e todas que merecem que a gente também sempre pense na inclusão. Então, deputada Luciane, tenho pele clara, cabelos claros também, curtos. Estou com uma blusa clarinha embaixo de um casaco vermelho e, ao meu fundo, temos uma parede cinza com um telão parcialmente aparecendo. Feito essa audiodescrição, desejo que tenhamos uma ótima audiência. Quero cumprimentar todas as autoridades, senhores e senhoras, nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, atendendo proposição de nossa autoria, já inclusive justificando que a deputada Ada de Luca, que preside esta comissão, justificou dificuldades dificuldades em participar em função de compromissos já assumidos. Esta audiência tem por objetivo debater sobre a política de assistência social no Estado de Santa Catarina. Durante anos, acompanhamos a política pública de assistência social em nosso Estado e atuamos junto com a sociedade civil organizada e o controle social, debatendo sobre a gestão estadual desta política. Já realizamos diversas audiências públicas. Das mais recentes, em 2016, caminhamos juntos até a Secretaria de Estado para que o secretário da pasta nos atendesse e ouvisse as reivindicações de usuários, trabalhadores, entidades e gestores do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS. Em novembro de 2017, realizamos audiência pública para debater o orçamento e recursos para assistência e estamos desde 2011 na luta para que a assistência social tenha um percentual mínimo no orçamento. Assim como tem a saúde, a educação e demais políticas de Estado. Em todos estes anos, lidamos ainda com a não prioridade do Executivo Estadual na política da assistência social. Avançamos, sim, com a lei do Fundo Estadual de Assistência Social, mas, se esta lei não sair do papel, será um avanço fictício. Os gestores e os conselhos de assistência social precisam debater com responsabilidade a destinação destes recursos, mas também a instabilidade no repasse do Estado aos municípios, que precisa ser, defendemos, de forma automática e periódica, conforme a própria lei do FEAS. nos causa muito angústia lá na ponta, lá na base, onde os conselhos municipais recebem os valores e planos de trabalho a toque de caixa, sem poder muitas vezes dialogar e deliberar com o tempo suficiente e debater com profundidade sobre as necessidades dos usuários dos SUAS. Quanto à regionalização, que é outra pauta importante, regionalização dos atendimentos e serviços de média e alta complexidade, não temos avanços até hoje. precisamos de um plano de regionalização que seja construído pela Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com os municípios, com os fóruns e entidades socioassistenciais, com o propósito de subsidiar atendimentos e serviços em todo o Estado de Santa Catarina, agregando os municípios por sua regionalização. E para que estes serviços avancem, é imprescindível a realização de concurso público para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que abarca muitas políticas, assistência, direitos humanos, habitação, segurança alimentar e nutricional, dentre outras e tão importantes políticas públicas. Também temos dez conselhos de proteção de direitos, que estão vinculados a esta Secretaria. Uma Secretaria com esta dimensão não pode ser administrada sem servidores e servidoras efetivos e em quantidade suficiente para ofertar ao Estado um serviço de qualidade integral. A pandemia do Covid-19 ressaltou essas demandas. usuários sem informação, sem acesso a determinados direitos e a atenção devida. Trabalhadores sem equipamentos de proteção individual adequados, falta de recursos, fome e desemprego crescendo. Se a atuação da assistência social era para ser essencial antes, ela multiplicou a sua essencialidade neste período atípico de isolamentos, distanciamentos e vulnerabilidades. Neste contexto, logo em abril de 2020, unimos 15 fóruns, instituições e entidades e criamos o Comitê Suas SC Covid-19, em defesa da vida, em razão da ausência de gestão estadual no contexto da crise sanitária e social que nos encontramos. Durante o curso da pandemia, ainda ficamos mais de 60 dias sem gestor ou gestora na pasta. Em 2021, com nova gestão, conseguimos um auxílio emergencial aos usuários dos SUAS, mas que ainda deixa uma parcela fora desse recurso. Ademais, seguimos com os atendimentos nos equipamentos dos SUAS sem a vacinação dos profissionais, em razão de sua categoria. É uma dívida que o Executivo Estadual tem para junto aos trabalhadores e trabalhadoras dos SUAS. Perdão. Ressaltamos que as representações aqui convidadas, em conjunto com o coletivo do Comitê Suas SC Covid-19, em defesa da vida, irá apresentar um documento oficial ao governo do Estado e secretarias de Estado com as considerações que motivam esta audiência pública. Diante desta breve introdução, considerando que estamos em um ano de conferência de assistência social, esta audiência pública articulada pela sociedade civil organizada por meio do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social, o FEPAS, e deliberada pelo Conselho Estadual de Assistência Social, o SES, tem o propósito de apresentar o cenário da situação atual da assistência social em Santa Catarina, valendo como uma pré-conferência estadual, com o objetivo de organizar nossas pautas e fortalecer nossas lutas pela implementação e efetivação e efetivação da política de assistência social no Estado de Santa Catarina. Por isso, desejamos a todos um excelente debate e eu quero passar também a ideia de como será esta audiência para que todos e todas que estão conosco aqui farão falas e também os que nos acompanham através do canal da TVAL possam compreender como se dará essa dinâmica. Nós temos a fala das autoridades aqui convidadas, em número de 11 autoridades, que terão uma fala de cinco a sete minutos. Quando for cinco minutos, eu aviso para que nós possamos ficar no tempo previsto. Depois, então, nós temos a manifestação dos deputados e os encaminhamentos finais. Tudo bem? Eu quero já... Eu não estou vendo aqui o secretário Claudinei recebi informação extra-oficial de que ele não passou bem final de semana. Gostaria de saber aqui da Luciane e do Álvaro se procede? Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Sim, o secretário ficou resfriado no sábado, domingo, e hoje ainda também não está bem disposto, então, infelizmente, ele não pode comparecer. Mas nós estamos aqui, né? Para dar todas as informações que são necessárias. À disposição aí, senhora deputada. Obrigado. Sim, então, eu quero, já agradecendo a presença do Álvaro e da Luciane, né? O Álvaro Augusto Portela Trento. Eita nomezão, né, Álvaro? Diretor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Luciane Natalícia, diretora da Assistência. Agradecer a presença. Eu logo vou passar em seguida a manifestação a vocês, né? Também para se manifestarem. Quero desejar boas melhoras ao secretário. Eu conversei com ele na sexta-feira ao telefone, né? Inclusive, ele confirmou naquele momento a presença na audiência. Nós fizemos um roteiro nos grupos do Oeste e dialogamos com os usuários, com os gestores, não só no ato de inauguração dos CRAS e CREAS, mas da importância que tem a política da assistência social e também da importância que tem no sentido de garantirmos que o financiamento seja mais robusto conforme esta política exige. Eu quero só traduzir aqui as palavras, né, do secretário desejar boas melhoras. E eu quero passar a palavra agora. Não sei se começa com o Álvaro ou a Luciane. Vocês preferem falar os dois? Um, dois, dois? Quem prefere falar? A Luciane, que é a diretora de assistência social, né? Então, Luciane, representando a SDS aqui e também falando sobre essas pautas da secretaria, que já são pautas históricas e você conhece muito bem, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, deputada Carminati. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, coloco aqui o sentimento do nosso secretário e, infelizmente, ele não pôde participar. Então, deputada, em nome do governo do Estado, né, eu elenquei alguns pontos que o secretário Faria fala, né? Então, eu vou estar trazendo aqui. E, no mais, a gente se coloca à disposição para que a gente, no decorrer da discussão, da nossa reunião, da audiência, a gente possa estar repassando mais informações. Nós coloco, né, enquanto técnica dessa política, de que momentos como esse são bem importantes para que aconteça o fortalecimento, né, da política de assistência social no nosso Estado. Então, eu vou iniciar colocando sobre os recursos humanos e que a gente sabe, sim, que a nossa secretaria a gente precisa de um corpo técnico, né? A senhora já colocou aqui e são todos os pontos, por mim, já muito conhecidos, né, como técnica dessa secretaria há muitos anos e que a gente sabe que, para que a gente possa prestar o nosso papel com eficiência ao apoio técnico aos municípios, a gente precisa de mais pessoas, né, de aumentar o nosso corpo técnico. E isso sempre foi conversado, não só com esses secretários, mas a demanda já vem de um tempo e que a gente precisa, sim, né, todas as reuniões a gente vem reforçando isso, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos meus colegas da Diretoria de Assistência Social, não só da Dias, como dos colegas da DIDH e das demais áreas aqui da secretaria, parabenizar, porque, embora seja uma equipe muito reduzida, a gente faz além do que pode, muitas vezes, para que a gente possa dar retorno aos municípios. Então, parabenizo todos os meus colegas aqui da SDS. Conversando com o secretário Claudinei, nós colocamos também essa demanda, como eu disse inicialmente, e ele autorizou que a gente pudesse fazer um processo seletivo, né, que a SDS fizesse processo seletivo, está no RH essa demanda, para que, nessa oportunidade, nesse momento agora, nessa conjuntura, já que nós não podemos fazer concurso público, que a gente minimamente aumente o corpo técnico da Dias e de toda a secretaria. E o secretário autorizou, então, a realização desse processo seletivo. Obviamente, a gente vai ter que ver a legalidade, né, Álvaro, de toda essa questão, mas o processo já está em andamento. Em relação aos recursos financeiros, sabemos também que 2020 e 2021 teve um aumento significativo em relação aos repasses para os municípios catarinenses, mas que precisamos mais, né? A gente não pode perder de vista também os avanços que nós temos, mas que a gente sabe que o secretário, ele sempre leva e levará para o governador do Estado a ampliação, o aumento, inclusive nós aqui da Diretoria de Assistência Social, estamos fazendo também o levantamento de custos em relação aos serviços que são executados pelos municípios e que, com certeza, a gente precisa de um cofinanciamento mais robusto para a nossa política. Em relação aos sistemas de informação, também é uma grande... algo muito importante para que a gente possa aqui dar condução com mais efetividade ao nosso trabalho, especialmente as questões de vigilância, sócio-assistencial, em relação ao cofinanciamento, para que a gente possa estar recebendo as informações dos municípios e otimizando, né? Hoje, com essa equipe tão reduzida, com certeza o sistema de informação, ele auxiliaria nas nossas ações e, consequentemente, nesse apoio técnico aos municípios. O processo também já foi aberto pela nossa Gerência de Tecnologia e Informação, inclusive o Álvaro já participou de algumas reuniões, nós fizemos com outros estados e com empresas que já têm a expertise nesse sistema para assistência social, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter o nosso sistema estadual. Então, esse processo, ele está em tramitação. Em relação à regionalização, a equipe da SDS também é uma demanda que já vem de muitos anos, né? A equipe da SDS, da Dias, especialmente, né? Da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, encaminharam um questionário para os municípios e aconteceu a tabulação dessas informações, inclusive várias reuniões estão acontecendo, né? Em relação a essa questão e que a gente possa, então, traçar o modelo, o melhor modelo para o nosso Estado, respeitando a peculiaridade de cada região, de cada demanda, de cada município, e que a gente possa, então, apresentar a gestão qual seria esse modelo para, consequentemente, verificar a disponibilidade financeira que tem que entrar no nosso PPA, ou outras questões aqui legais que elas também precisam estar de acordo, né? para que a gente possa colocar a regionalização, realizar, né? Esse processo de regionalização de acordo com todas as etapas que elas devem ser realizadas. Em relação à vacinação, desde o primeiro momento também, já conversamos com o secretário Claudinei da importância da vacinação dos nossos trabalhadores, nós, sim, somos serviço essencial e ainda não tivemos a inclusão no plano de vacinação. Mas encaminhamos o ofício pela própria SDS, discutimos em CIM, discutimos com a própria Secretaria de Estado da Saúde em duas ou três oportunidades, inclusive nessas oportunidades. O Coegemas e a FECAM também participaram e o entendimento, na verdade, que a gente teve como resposta nessa reunião, que não veio por escrito, né? Mas que a gente teve como resposta que essa inclusão deveria acontecer por meio da CIV da Saúde, tanto em âmbito estadual, como depois teria que ir para Brasília. Então, a gente está aguardando ainda a posição, essa possível inclusão, e infelizmente os nossos trabalhadores ainda não foram contemplados. Mas o secretário Claudinei colocou que na próxima reunião, a próxima reunião que vai acontecer, isso aconteceria, né? Essa inclusão dos trabalhadores. Em relação à Conferência de Assistência Social, nós aqui, enquanto gestão, sabemos da importância, né? Desse momento, que é o momento que a sociedade civil e o governo, os nossos usuários, nós temos que conferir como é que está a execução dessa política no nosso Estado. Então, a importância da realização da conferência nunca foi questionada, inclusive por parte da gestão, e agora nós estamos em discussão, né? Com o Conselho Estadual de Assistência Social, nós, porque eu também estou conselheira do Céas, né? Inclusive presidente, e que a gente, então, execute a nossa, realize a nossa conferência, que vai acontecer do dia 18 a 22 de outubro. A estrutura tem que ser viabilizada por essa casa, por essa Secretaria de Estado, e respeitando, né? Que a gente possa fazer, repito, o processo mais democrático possível. É um desafio. Não foi feito ainda nenhum evento nesse porte, né? No Estado, mas nós, enquanto Conselho Estadual, estamos fazendo essas tratativas e esses estudos para que a gestão possa receber, inclusive, termos de referência, para operacionalizar a nossa conferência de assistência social. Então, deputada, são alguns pontos, né? Que nós trouxemos aqui, desculpa, não sei se passei, era de três a cinco minutos, mas pelo que eu pude pegar da sua fala, né? E eu também vendo os ofícios que o gabinete tinha recebido, foram esses pontos aqui que nós levantamos. Continuo à disposição, enquanto técnica, defensora dessa política, que a gente possa, então, fazer ouvir, né? Os demais integrantes também dessa audiência, que com certeza trarão informações e questões bem importantes que precisam ser debatidas e que precisam também de avanços, com certeza, no nosso Estado. Muito obrigada. Enfim, para apresentar a Larissa, a Larissa é a nossa diretora de direitos humanos, também participará da reunião. Obrigado, deputada. Boa tarde, Larissa. Seja bem-vinda também. Obrigada. Então, obrigada, Luciane. Nós seguimos as falas. Agora eu passo a palavra, então, a Solange Bueno, que é coordenadora geral do Fórum Estadual dos Usuários do SUAS de Santa Catarina, FEUS SUAS. Quando faltar dois minutos, Solange, também, eu te aviso. Fique à vontade. Então, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, cumprimento a todas as autoridades que são os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Assim como cumprimento a excelentíssima deputada, a todas as autoridades presentes, a todos os fóruns, trabalhadores, entidades, que hoje, a secretaria, a todos que fazem parte dessa nossa audiência pública, que tem como tema a assistência social do Estado de Santa Catarina. Estou hoje deficiente visual, sou mulher de baixa estatura, pele clara, rosto arredondado, uso óculos escuro, cabelo escuro, tenho atrás de mim uma parede branca, casaquinho, uso um casaquinho de cor preta, uma camiseta escrita em laranja fora estadual dos usuários do Sistema Único de Assistência Social. Só um momento. brincando, Solange, você não fez a audiodescrição do teu companheirinho, aí, ele mordeu a perna. Como ele não poderia deixar de estar ausente. Presente. Bom, como representante dos usuários do Sistema Único de Assistência Social nessa audiência, para nós é um tema relevante, né? Então, historicamente, os usuários, eles foram tutelados. Agora, recentemente, eles, nós, através da política de assistência social, estamos sendo acolhidos. assim como toda a sociedade brasileira e trabalhadores, os nossos direitos foram violados. Nessa dimensão de perda de direito, é crucial dizer que, aos poucos, a sociedade tem nos reconhecido e tentado nos devolver para nós aquilo que nos é necessário. E, para isso, é fundamental que exista recurso público, que o financiamento seja garantido, que seja colocado dentro do fundo de assistência social, o que é necessário para a execução da política pública. É sabido que, historicamente, deficientes, idosos e famílias ficavam desprotegidos, políticos, hoje, através dessa política de assistência social, seus direitos estão sendo reconhecidos. Só que, não é ainda na sua totalidade, porque, sem investimento público, sem a participação dos entes que fazem parte da execução pública, é impossível garantir-se direitos. Por isso, é, de fato, precisamos que aconteça, que saia das gavetas, como a senhora disse, a questão do fundo a fundo, a questão do lei do fundo, para que a gente possa executar e ter aquilo que a gente tanto necessita, que é o recurso necessário para assistência social. Hoje, a gente sabe que o Estado de Santa Catarina tem feito seus avanços, mas sabemos que ainda há muitas questões que atingem os usuários da assistência social. Usuários que estão nos serviços ainda precisam de ser atendidos às questões em relação aos equipamentos, à falta de estrutura em relação àquilo que é ofertado nos municípios, ainda há muito a desejar. E, agora, com a questão da pandemia, ficou muito mais claro. a questão da falta da acessibilidade, da questão do gel, da questão da internet, e por isso que nós colocamos isso como prioridade para a questão da execução e acontecer a nossa participação na conferência de assistência social. E também priorizando os usuários tão importantes como os indígenas, quilombolas, pessoas em situações de ruas e, inclusivamente, aqueles que tanto precisam que são os deficientes. e pedimos que as barreiras sejam vencidas através da lei da sensibilidade. Eu sei que eu acho que perdi meu tempo, passou meu tempo. Obrigada, Solange. Fez uma fala muito significativa aqui, trazendo todos os elementos que, de fato, estão colocados. Muito obrigada, Solange. Representou muito bem mais uma vez os usuários. Eu chamo agora a Vânia Maria Machado, coordenadora executiva e estadual do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS de Santa Catarina, FETS SUAS. Vânia, à vontade. Boa noite, deputada. Boa noite a todos e todas e todos aqui presentes. Meu nome é Vânia, eu sou psicóloga, e sou uma mulher branca, estou usando óculos, um fone de ouvido grande, bem agasalhada aqui do nosso frio aqui em Santa Catarina. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome do FETS SUAS, que é o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, onde estão presentes ali entidades de representação de trabalhador de base estadual, o CREES, o CRP, CREFITO, SIMPSE, CUTE, e alguns fóruns que foram criados desde a fundação do FETS. A gente cita alguns, Palhoças, São José, Florianópolis, Lages, Blumenau, Itajaí, Balneário, Rio do Sul, e outros que a gente tem notícias de funcionamento. Primeiro, um pouco, quem são os trabalhadores do SUAS? A resolução do CNS 17 define aqueles que são de nível de ensino superior, os assistentes sociais, psicóloga, advogado, pedagogo, administrador, contador, antropólogo, sociólogo, terapeuta ocupacional, economista, economista doméstico e musicoterapeuta. Quem são os trabalhadores de ensino médio? Uma outra resolução define a número 9 de 2014, o cuidador social, orientador ou educador social, motorista, funções de gestão financeira e orçamento, funções de gestão de informação, monitoramento, avaliação, vigilância e benefícios, funções de cadastramento e gestão de programas de transferência de renda, o Cade Único, funções de limpeza e de segurança e vigia. É importante nomear quem são os trabalhadores. Como estão os nossos trabalhadores do SUAS e as trabalhadoras? Estamos vivendo um difícil contexto de intensificação de retirada de direitos e conquistas, com priorização da implantação de políticas de cunho ultraliberal, o desmonte do Estado, a disputa de recursos públicos e processos de privatização. As reformas trabalhistas e previdenciárias e a emenda constitucional 95 trouxeram impactos para o dia a dia dos trabalhadores e a pandemia ainda intensificou mais. Além de uma completa sensação de desrespeito e falta de valorização à vida humana, em detrimento dos interesses do capital. Como temos visto no dia a dia a nossa grande mídia nos informando da direção que o atual governo brasileiro tem tomado em relação ao enfrentamento da emergência de saúde pública que nós vivemos. A ausência gritante de ações mais efetivas, além da irresponsabilidade e o descumprimento do executivo nacional, quando um país ultrapassa mais de 500 mil mortes e o Estado mais de 17 mil mortes pelo Covid. Apesar da essencialidade da política e de seus trabalhadores, esses não foram tratados com devido cuidado, pois não foram incluídos no plano nacional de vacinação. Por que será? Nos perguntamos. Será que foi somente uma omissão ou tem uma intencionalidade aí? Afinal, a política de assistência social é a política que opera e deve garantir direitos. Não é possível, né? Toda uma mobilização nacional de vários atores envolvidos, tanto nacionalmente quanto aqui no Estado, até o momento ainda não temos esse direito garantido para os trabalhadores do SUAS a ser incluído no plano de vacinação. O FETSUAS emitiu em junho do ano passado, logo lá, já no início da pandemia, uma nota pública onde fez várias recomendações que eu não vou citar aqui, senão vai passar o meu tempo e ela foi tornada pública. Entre julho e agosto o FET fez uma pesquisa preocupados com a condição dos trabalhadores para identificar como estava. nós tivemos um retorno de 362 trabalhadores respondendo a pesquisa. Essa pesquisa foi qualificada pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal e foi divulgada em dois momentos, onde foi em dezembro de 2020 na plenária do FET, do Fórum Estadual e agora esse ano em abril quando foi lançado o relatório final desta pesquisa. então não é à toa que nós encontramos dificuldades na mobilização e participação dos trabalhadores junto aos fóruns e nos conselhos de assistência social. Este ano que temos conferência de assistência social temos que aproveitar esse momento único para conferir nos municípios e no Estado de Santa Catarina, conferir a nossa presença de trabalhadores nos CRAS, CREAS, Centropop, Abrigos, Casa de Passagem, Centro Dia e outros equipamentos, pois sabemos que os números diminuíram, que as equipes de referência previstas na NOB-RH SUAS já não existem mais. Conferir nossa participação nos conselhos, pois sabemos que estamos subrepresentados, temos que estar com paridade e proporcionalidade na representação da sociedade civil entre trabalhadores, usuários e entidades em números iguais. Conferir a educação permanente dos SUAS, pois temos uma política nacional de educação permanente e uma política estadual também. Isso precisa sair do papel. Foi implantado o NUNEP, que é o Núcleo Nacional de Educação Permanente, que vem se reunindo trimestralmente e deve estar divulgando as suas ações na rede SUAS, no site do Ministério da Cidadania. Concluindo, Vânia. O Estado também tem o NUEP, que está lidando há mais de dois anos com a execução do Capacita Suas, que mais de dois anos porque muda de gestão, muda, exonera a equipe. Então, o fato dos trabalhadores não estarem citados no tema geral nem nos eixos não implica a nossa menor responsabilidade e comprometimento na participação no processo conferencial. Precisamos, então, participar nos municípios junto aos conselhos municipais e fóruns de trabalhadores nos eventos de mobilização da conferência, implicando os gestores, trazendo para o debate para que eles possam trazer essas informações assim como nós estamos fazendo hoje aqui na audiência pública. Faço um apelo, então, para finalizar aos trabalhadores e trabalhadoras a participarem do processo conferencial de 2021, desde os eventos preparatórios de mobilização até as conferências municipais. As conferências municipais entre julho e agosto e a nossa estadual, como a nossa diretora já falou, de 18 a 22 de outubro. Vamos todas, todos e todos proteger e defender os seus. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. eu passo a palavra agora a Raquel Froze, trabalhadora do SUAS, representante do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social, o FEPAS. Raquel, contigo. Boa noite. Então, vou fazer a breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura alta, de pele e de cabelo castanho e olhos castanhos. Estou com uma blusa cinza, preto e, ao fundo, um quadro branco no meu local de trabalho, que é o CREAS Continente de Florianó. Agradecer, então, a oportunidade de fazer essa fala em nome do nosso coletivo do FEPAS e cumprimentar a deputada Ene e a sua equipe, que estão cansáveis nessa luta dos SUAS, com isso, os demais integrantes da mesa, e cumprimentar o senhor Nestor e, na pessoa dele, aos demais usuários, trabalhadores e conselheiros do CES que estão nos acompanhando. E, das demais pessoas engajadas que estão aqui conosco nesse momento tão importante. Então, a minha fala em nome do FEPAS, que é uma organização da sociedade civil que se coloca na retaguarda do CES nessa fala, eu busco chamar atenção para a situação de trabalho na diretoria de assistência social, necessária para que o SUAS em Santa Catarina avance, e lembrar a urgência de duas soluções, o concurso público e a incorporação do sistema de informação e pagamento. A Luciane já fez algumas colocações de soluções nesse sentido, mas acho que não é em vão dar destaque à importância disso, até porque, para a diretrizar, a gente ainda tem um movimento de acompanhamento, de monitoramento. Então, não há como avançar nesse processo da gestão estadual, da assistência, com uma equipe de gestão estadual que não possui nem 20 servidores para atender a 295 municípios, quanto a todos SUAS. E aí dou a vocês o exemplo da situação da gerência de alta complexidade, que trata de toda a rede de acolhimento do Estado, tem toda essa questão da regionalização para acompanhar, e vocês imaginam quantas vidas e que intensa relação com a justiça nesse trabalho, e a FIP é composta hoje por um servidor cedido de município, e aí destaque, sim, cedido de município ao Estado, e por duas estagiárias. Não há nenhum setor, nenhuma gerência na diretoria de assistência social que esteja muito melhor do que isso. Só um minutinho. O último concurso da SDS foi finalizado em 2010, e depois disso foram muitas saídas sem reposição, e o atual funcionamento da Dias está, de fato, ficando comprometido. Eu estava no CES até então, e no dia a dia a gente percebe isso. A falta de ação estadual sobrecarrega, de uma vez, os municípios que, em sua estrutura organizada, associativa, têm prestado assessoria técnica em âmbito estadual. Mas isso não é suficiente, pois existem problemas que são de responsabilidade compartilhada do Estado, inclusive na execução do SUAS, como, por exemplo, na alta complexidade, nas emergências e desastres, tão importantes nesse cenário de pandemia, e ainda no monitoramento, está previsto para o ente estadual. E aqui chama a atenção então ao Ministério Público e ao TCE, que esse monitoramento tem responsabilidades estaduais. Se a gente for pegar o pacto de aprimoramento, nesses eixos estão ações que não foram cumpridas. A falta de pessoal também é refletida na estrutura enxuta do SEAS, que não consegue fazer todo o seu trabalho por falta também de suporte. A falta de cumprimento de exigências mínimas ao controle social. A SDS não faz relatório de gestão desde 2015 e a prestação de contas não é apresentada ao SEAS desde 2018. Fica impossível acompanhar o andamento da política dessa forma. Além disso, aumentam as demandas judiciais na alta complexidade, deixada de lado para o Estado, vai se justificando então como um crescente, porque ela é uma responsabilidade compartilhada desse ente federativo. A deliberação pela realização de um novo concurso público para a diretoria de assistência social já estava presente lá, na deliberação da conferência de 2017 e depois da de 2019. Na mesma conferência em 2017 estava o encaminhamento textual, criar um sistema de informação estadual do SUAS permitindo dados para a vigilância socioassistencial e fluxo ágil e transparente para a aplicação dos recursos e do controle social na política de assistência social. E a gente está aqui em outra audiência, em outro ano de conferência para falar a mesma coisa no cenário de pandemia. Não dá, né? Então, chega, precisamos de soluções urgentes para esse problema. O sistema de informação, né? Então, ele é outra necessidade urgente e ele é uma necessidade para que se concretize o repasso fundo a fundo. Pelo menos é isso que, nesses questionamentos que a gente tem feito, tem surgido. Não há como fazer o repasso fundo a fundo programado sem um sistema. E a gente não precisa argumentar que o sistema de informação é necessário à gestão e aos tempos. Um dos estados mais ricos do país não precisa fazer gestão de política pública com métodos ultrapassados. Ele também é necessário para a vigilância sócio-assistencial e para o controle dos resultados alcançados. O engano seria pensar que não se tem recursos para se providenciar um sistema de informação. Há recursos para a gestão estadual da assistência parados em conta e há recursos para a gestão empresarial e orçamentária. Então, a gente tem a falta de equipes para desenvolver o trabalho de âmbito estadual e também o compromisso com essas soluções, né? Que a gente solicita, então, desse novo gestor, né? O secretário que chegou, né? Prestando atenção no que está sendo dito e solicitamos melhoras e que ele siga, né? Escutando e dando atenção a essas soluções e que concretize respostas de fato permanentes, né? Incluindo o Raquel. As boas soluções mais provisórias, elas não garantem... Tá bem. As soluções mais provisórias, elas não garantem os avanços que a gente precisa, né? Uma política pública vai depender de soluções permanentes. E aí, por fim, só ponderar, né? Que é muito importante que a Luciane trouxe da questão do processo seletivo, mas a gente precisa, pelo menos, de um cronograma, de um compromisso em relação ao concurso público para que a gente possa efetivá-lo assim que houver as restrições pela pandemia, né? Que existe um tempo de planejamento aí, então, que o processo seletivo é uma solução provisória, dada a urgência e a gravidade da situação que se chegou. obrigada. Obrigada, Raquel. Eu chamo a palavra agora Nestor Centeno, usuário do SUS e conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social. Nestor, a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Nestor, tenho 1,80m de altura, estou vestindo uma camiseta preta com uma estampa do Foro Estadual dos Usuários do SUS. Sou obeso, estou usando óculos, careca e de campanha. estou aqui, não sei por que motivo, mas pediram para representar o SEAS como usuário. Só que a primeira coisa que vou deixar bem clara, se alguma palavra que sai da minha boca deixa incomodado alguém, sou eu que falo, como eu mesmo, Nestor, é o que eu penso, é o que está acontecendo em si como, neste momento, na área de Assistência Social. Estou novo na área como conselheiro no Estado e participando de duas plenárias. Já não tem que o primeiro problema, o grande problema que tem é a Assistência Social, que se chama Secretaria. Sendo que essa Secretaria representa Assistência Social, Habitação e se não me equivoco e mais a outra era com três secretarias numa só, agora mais que seja última. E quando faço uma pergunta para uma diretora que se apresentou perguntando quantas quantas pessoas precisaria para a diretoria funcionar e me responde, ou seja, primeiro começam a responder dando exemplo em outros estados, então, quer dizer que tem outros estados que estão funcionando dessa maneira. Me fala, tem estados que as diretorias funcionam com dez pessoas cada diretoria. Aí eu me entero que dentro da Secretaria precisa pelo menos uns setenta funcionários para a Secretaria funcionar. Então, aí que começa o pensamento meu. Tem uma secretaria é como dizer, vou comprar um carro cero quilômetros, supermodelo, mas não, compro, sim, um motor. Ou seja, como vou fazer funcionar esse carro se não tem um motor? E é o que está acontecendo na Secretaria. Eu acho que o concurso público teria que ser uma prioridade para fazer funcionar. Não adianta eu sair a lutar para dizer, ah, eu preciso um auxílio para as pessoas mais carentes ou preciso benefícios eventuais se a Secretaria não funciona. É uma coisa simples, faço, eu vejo que aqui temos pessoal do Ministério Público, Defensoria, temos diputados aqui. Eu pergunto, se uma pessoa, vocês sozinhos, vocês que são representantes, conseguiriam trabalhar sem ter os funcionários de vocês de lado, um secretário, um assessor, ou seja, se isso, eu tenho certeza, essa pergunta vai para os diputados lá que temos, não sei, são 200 e poucos diputados, se não me equivoco, que temos aí. Se eu vou por cada gabinete, o mínimo que tem dentro trabalhando para assessorar eles são 100 ou 100 pessoas como uma diretoria dentro da assistência social pode trabalhar só com uma diretora e não tem ou assessores, não tem os outros funcionários que precisam. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que lutar é isso aí, fazer funcionários do sistema. O sistema não funciona com uma pessoa só. E não é outra? Me diz ah, não tem como, não tem dinheiro, não tem recursos, a gente vai ter que ligar feio para fazer funcionar o sistema. Porque assim como está a assistência social, temos esse mesmo problema dentro da habitação que está no mesmo lugar. Se eu pergunto quem são os conselheiros de habitação, não existe conselho de habitação estadual. Aí, qual é a dignidade que nós podemos dar para os usuários? Ah, não, vamos dar 300 reais. mas não damos uma habitação, não damos uma reforma de um barraco porque não há ninguém que represente essa área. Na saúde estamos na mesma situação. Se tudo o que está acontecendo hoje em dia com isso da pandemia, falta de assistência na saúde, na habitação, na área de assistência social, é porque o sistema não vem funcionando agora errado. já faz 30 anos que está funcionando errado. Concluindo, Néstor. E isso aí acontece porque nunca, nesses últimos 30 anos, nunca dieron conhecimento para os usuários. Os usuários simplesmente conformam com pouca coisa. Eu acho que o fundamental é fazer funcionar o sistema. eu gostaria que nesta próxima nesta próxima conferência conferência brigássemos muito por concurso público ou como que é, para poder fazer funcionar assistência social. Isso aí é o que é mais indigno de ver cada vez que vou aprendendo as coisas. Obrigada. Muito obrigada. Por isso que você está aqui. Você começou a sua fala perguntando por que você estava aqui. Está bem justificada na sua fala a importância de ouvir os usuários. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra agora a Maria Cláudia Goulart, presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Santa Catarina, o COEGEMAS. Contigo, Maria Cláudia. Boa tarde a todas e todos. Agradecer em nome do COEGEMAS pelo convite para estar nessa audiência pública. Cumprimentar a deputada Luciane, cumprimentando todos os deputados, integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Sul de Santa Catarina. Cumprimentar a Solange Bueno, grande parceira de muitos anos de luta e, cumprimentando ela, cumprimento o seu Nestor e todos os usuários que nos assistem. Cumprimentar a Vânia, cumprimento todos os trabalhadores do SUAS, em nome do FED SUAS. Vânia também, que é psicóloga, como eu, e participa de muitos espaços de luta e discussão de SUAS. Cumprimentar a Raquel em nome de todos os conselheiros da assistência social, tanto conselheiros municipais, conselheiros estaduais e nacionais. E, em nome do COEGEMAS, gostaria também de cumprimentar a Janice, pela Federação Catarinense de Municípios e a Associação dos Municípios, que tem apoiado muito os gestores e os municípios em razão da dificuldade da SDS em dar conta de todo o monitoramento, todo o acompanhamento necessário, o que já foi destacado aqui pelas falas que me antecederam sobre a importância da recomposição da Secretaria, para que possa fazer o apoio, o monitoramento, o apoio técnico e o monitoramento aos municípios. Mas, em nome do Colegiado Estadual de Gestores Municipais, gostaria de utilizar a fala em nome da diretoria para destacar e fazer um registro da atual situação dos espaços de impactação da política de assistência social do nosso Estado. A CID, que é a Comissão Intergestora Bipartite, tem como sua função e é previsto no artigo 136 da 9 do SUAS, a 9 SUAS, que foi aprovada lá em 2012, de acordo com a resolução do CNAS, é um espaço de articulação, de interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência e ela se caracteriza como uma instância de negociação e pactuação dos aspectos operacionais do SUAS. É um requisito para a Constituição e a representatividade do Estado em todo o município e leva em conta o porto dos municípios e a distribuição regional. E a realidade é que, em todas as reuniões da CID, as pautas vêm sendo transferidas de uma reunião para outra. As plenárias têm sido uma repetição de pautas desde o seu início, pouco produtiva no sentido de deliberar e discutir e o respeito ao espaço construído via regimento interno e a própria resolução do Estado que define o fluxo, o grama que deve conter a CID, mas tem sido mais um momento de informe e repasse de informações. Em nome dos gestores municipais de assistência social, venho destacar e solicitar que seja um espaço respeitado pelos representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e que todos os informes, toda a pactuação seja realizada na CID. Recentemente, nós tivemos a publicação de notas técnicas e documentos sem que fossem trazidos à pauta e discutidos na própria CID e com a Câmara Técnica. Então, a questão da vacinação também imposta como pauta aqui por diversas falas que nos antecederam, destaca não só uma dificuldade do reconhecimento da prioridade da política de assistência social no Estado de Santa Catarina, mas uma completa falha de comunicação, pois, numa reunião da Frente Parlamentar de Assistência Social, foram informados sobre uma nota técnica da inclusão dos trabalhadores e esta, em reunião da CID, também saiu essa informação acompanhada pelo COEGEMOS, pelo Comitê SUA Santa Catarina, e tal nota não foi publicada até o momento. Na última reunião da CID, devido ao avanço, CID Saúde, devido ao avanço do atendimento dos públicos por idade, novamente, os trabalhadores dos SUA não foram contemplados. Enquanto gestora municipal de assistência social, mas também trabalhadora da política de assistência há mais de 15 anos, destaco que a ausência da representação dos trabalhadores dos SUA como categoria ser vacinada de uma política pública considerada essencial desde o início da pandemia, revela o descaso tanto no âmbito nacional quanto no impacto no nosso Estado, já que outros Estados contemplaram sobre a relevância e a importância dos trabalhadores dos SUA. Isso se destaca também na questão do cofinanciamento estadual. Na última reunião dessa casa, da Assembleia Legislativa, pude destacar que o cofinanciamento que o Estado repassa, por exemplo, à capital do Estado, para toda a política de assistência social que o município acaba por optar fazer com benefícios eventuais é no montante de R$ 1.275.000,00 para toda a política de assistência social, sendo que apenas um equipamento de assistência social, que é a Passarela da Cidadania, é utilizado o recurso próprio da Fonte 80 no montante de quase R$ 4.000.000,00. Só o ano passado foram R$ 60.000.000,00 investidos pelo município na política de assistência social. Então, é importante destacar aqui pela luta do cofinanciamento e de se garantir o 1% do orçamento estadual para investimento na política de assistência, para além de chamamento de concurso público e tantas outras pautas aqui destacadas, sem o orçamento necessário não é possível contemplar e fazer avançar a política pública que a gente tanto discute e defende. Em nome de todos os gestores municipais de assistência social, gostaria de destacar que ainda há dúvidas em relação ao programa de transferência de renda estadual a SC Mais Renda e que tal operacionalização também não teve espaço na CID para discutir, para atuar de liberação. Ficamos na última reunião um período inteiro sem grandes avanços, mas a definição tem sido feita de forma unilateral pela Secretaria de Estado de Assistência Social. Precisando destacar aqui que os municípios aguardam por uma deliberação na CID e de um espaço de pactuação garantindo espaço para a Câmara Técnica poder apoiar, se manifestar e fazer com que quem execute a política de assistência social consiga de fato fazer um bom trabalho. Uma ótima tarde a todos, parabéns, deputada, pela proposição da audiência e em nome do Coegemas parabenizar a todos e agradecer o convite e o tempo de fala. Obrigada, Maria Cláudia, representando aqui o Coegemas. Eu passo a palavra agora para Janice Merigo, assessora em políticas públicas da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Bem-vinda, Janice. Obrigada, deputada, boa tarde, boa tarde à deputada, em nome dela a todos os participantes desta audiência. Vou fazer a minha audiodescrição, sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, estou com um casaco preto, uma blusa branca e aqui atrás de mim um painel onde está escrito fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses. Então, diante dessa identidade, represento aqui a FECAM, Federação Catarinense de Municípios, o nosso prefeito Clemilton Garacuari, também a nossa diretora Cici, e gostaria inicialmente também de manifestar a incomodação de nós não termos aqui nesta audiência pública a presença do secretário de Estado ou do secretário de Junto e me parece que nesse momento nem do representante aí da área da Procuradoria Jurídica que não está mais conosco na sala. Então, assim, para mim, fica bastante incômodo falar sobre a política de assistência social no Estado de Santa Catarina sem a presença de quem representa a gestão estadual. Por mais que nós tenhamos aí a nossa colega, trabalhadora do SUAS, concursada, efetiva, Luciane, que hoje além de responder pela gestão da política da assistência também responde pelo controle social do Estado. No entanto, a presença de quem é responsável pela gestão no lugar do secretário e do secretário adjunto precisariam estar aqui conosco também para poder ouvir aí as manifestações. Então, é um final de dia, um horário bastante estratégico, acredito que teria como estarem aqui conosco. Quero cumprimentar e agradecer a presença da doutora Lia do Ministério Público aqui conosco. Penso que é um outro momento termos o Ministério Público acompanhando e participando ativamente aqui conosco e também da Vanessa, do Marcos e do Alcione do Tribunal de Contas aqui do Estado de Santa Catarina. Então, a gente acaba trazendo outros atores que nesse momento são extremamente importantes para o debate também. Continuando, então, em algumas questões que já foram pontuadas aqui na fala da Maria Cláudia, dizer que sim, nós tivemos avanços em relação ao cofinanciamento aos municípios, no entanto, um aumento, um cofinanciamento a qual tinha um déficit histórico há mais de 10 anos aqui no Estado de Santa Catarina, que mesmo com todo o aumento que nós tivemos por mais de 200%, ainda é um valor simbólico para a efetivação da política pública de assistência social enquanto uma política de direito e que com certeza não consegue avançar aí na perspectiva de garantir a proteção social às famílias no Estado de Santa Catarina. E para poder ilustrar um pouco isso, eu fiz um cálculo muito caseiro, vamos dizer assim, que não é de contador, que não é de economista, mas se nós formos colocar na ponta do lápis, fazer um cálculo bem caseiro mesmo, a Maria Cláudia já trouxe aqui, 90% dos nossos municípios receberam no ano de 2021 um valor de 127 mil. Eu dividi esses 127 mil em quatro níveis de proteção básica, que é o CRAS, que são os serviços de acompanhamento à família, média complexidade, que é a violação de direitos, alta complexidade, que é um custo elevadíssimo de acolhimento de crianças, adolescentes e idosos, e mais ainda benefícios eventuais, que deu um valor aqui de 31 mil 887 por proteção, e ainda dividir esse valor por 12 meses, que o cofinanciamento tem que ser de janeiro a dezembro, então todo mês ele deveria ter o recurso federal estadual entrando na conta dos fundos municipais para que a gestão municipal, o gestor da política de assistência, conseguisse fazer o planejamento e a gestão dessa política pública. E esse valor dá em torno de 2.657 por mês por nível de proteção. Então vocês imaginam, um equipamento que custa no mínimo 30 mil reais mês, de 30, 35 mil reais o custo de um CRAS, é o Estado colocar um valor de 2 mil reais mês. Então hoje a gente continua aí com os municípios custeando de 60 a 80% dos custos dos serviços, dos equipamentos, e aí tem a tona aquilo que os próprios trabalhadores do SUAS trazem a todo momento, e eu também sou trabalhadora do SUAS há 20 anos na política da assistência social, que é a questão dos impactos que são trazidos pela representação de uma política da assistência social que reflete aí uma precarização das políticas sociais nesse país e nesse Estado neoliberal que não prioriza a política pública e que com certeza tem outras prioridades aí como estradas, asfaltos, outros equipamentos que não sejam atender as pessoas que vivem aqui no Estado de Santa Catarina. E a grande questão que fica é dizer que os profissionais eles precisam estar perto da população e suficientes para poder atender essas demandas da população e das famílias mais vulneráveis no Estado de Santa Catarina. A gente precisa ter serviços continuados com equipes técnicas, com estrutura física, com cofinanciamento compatível para manter a oferta de um serviço, equipamentos sociais os suficientes, serviços regionais que a gente não conseguiu ainda avançar e que quem tem custeado média e alta complexidade são os municípios, não é o Estado através de serviços regionais e um controle social fortalecido. Isso não é possível quando nós não temos uma estrutura ou uma gestão estadual é que não prioriza esta política pública como uma política pública de Estado, não de governo, não de pessoas, ou não de partidos ou de grupos políticos aqui no Estado de Santa Catarina, que é o que a gente tem visto nesses últimos anos também. E aí, para isso, nós precisamos o quê? De apoio técnico aos municípios para que eles possam de fato ter clareza do que são os serviços e como ofertar com qualidade, capacitação, que já foi dito aqui que o Capacita Suas há dois, três anos, a gente aguarda um desenrolar de uma gestão estadual para que esse Capacita Suas aconteça, para que a capacitação aconteça, monitoramento do Estado e o financiamento que eu já coloquei aqui a situação também. Então, assim, deixar bem claro que hoje o Suas em Santa Catarina tem sido construído com todas as dificuldades que a gente sabe, que a gente conhece. Eu, enquanto trabalhadora do Suas e trabalhando diretamente com a gestão, sei o quanto nós temos ainda de precarização das condições de trabalho, dos equipamentos, das gestões municipais, do controle social no âmbito municipal, mas que tudo isso é reflexo de uma gestão estadual e a gente precisa ter muita clareza disso, principalmente de financiamento de política pública que não é prioridade estatal. Então, também, só finalizando aqui, dizer que nós temos algumas demandas novas, eu diria demandas que já estão colocadas há mais de 10 anos na política da assistência social em Santa Catarina e que a gente não observa grandes avanços nesse sentido, como recursos humanos, capacitação, financiamento, enfim, regionalização e outros aí, mas também demandas que precisam avançar em relação à população imigrante, demandas que precisam avançar em relação à população indígena, demandas que precisam avançar em relação à população em situação de rua, né, e outras demandas aí que estão chegando na porta dos municípios e que muitas vezes sem as condições básicas de apoio técnico, de financiamento, de estrutura, os municípios estão dando conta também de atender. E aí a questão do fundo regular e automático, a operacionalização do capacita suas, se nós formos avaliar, nós tivemos um período entregas de muitos carros, né, do Pato Santa Catarina, que foi o... Os carros para poder atender a melhor a população, também construção de equipamentos. E aí eu deixo a grande pergunta, o que nós temos de novo? Porque me parece que os carros, as construções são ainda continuidade de ações de gestões anteriores, não é algo novo, algo que a gente pode dizer assim, avançamos, ou tem algo novo, né, nesse sentido. Então, queria deixar aqui registrado essa inquietação ainda por parte dos municípios e aí eu finalizo, Luciane, só com um ditado aqui, deixando muito claro que o direito à assistência social é conquista da população brasileira, resultado de ampla participação, de muita luta social que continua até os dias de hoje, por todos os usuários, trabalhadores, militantes, né, envolvidos aí na luta pela democracia e pelos direitos. Então, que a gente consiga continuar aí lutando para que a gente tenha uma perspectiva de uma política de assistência social mais efetiva no estado de Santa Catarina. É isso, obrigada. Obrigada, Janice. Eu passo a palavra agora à Lia Nara Dalmuth, promotora e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e terceiro setor do Ministério Público de Santa Catarina. Sua manifestação. Obrigada, deputada. Boa noite a todos. Meu nome, então, é Lia Nara Dalmuth, eu sou promotora de justiça, eu estou como coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e terceiro setor do Ministério Público de Santa Catarina. Sou mulher, pele branca, cabelos claros, eu uso óculos com armação escura, visto um casaco xadrez em tons de marrom, vermelho. Estou sentada e atrás de mim tem uma parede clara. Eu cumprimento, então, a deputada Luciane Carminati, que preside esta audiência pública. Agradeço o convite para o Ministério Público poder estar participando do evento. Estendo o cumprimento, então, a todas as autoridades e a todos os colegas de fala de hoje e cumprimento também todas as pessoas que nos acompanham, então, pelo YouTube. Muitos pontos importantes já foram destacados e pontuados de forma assertiva, mas eu gostaria só de ressaltar um pouquinho a importância, né, da garantia da transferência da esfera federal continuada e dos recursos estaduais com o planejamento do investimento, da responsabilidade do Estado perante os serviços regionalizados de média e alta complexidade, CREAs, acolhimentos. Tenho conhecimento que já há o estudo no Estado para a implantação, mas é um serviço de extrema importância para os cidadãos que urge necessidade de sujeitivação, necessidade de levantamento de dados, indicadores estaduais dos equipamentos de serviços socio-assistenciais por meio de diagnósticos públicos ou painéis de dados a fim de cumprir a função da realização de vigilância socio-assistencial estadual. Ressaltar também, como bem pontuou a Janice, né, que ainda que com muitas dificuldades, o SUAS em Santa Catarina vem avançando e ainda tem muito pela frente, pelo que não se pode baixar a vigilância da política em si e razão pelo qual eventos como o de hoje são de extrema importância para o debate. A Constituição estabeleceu a primazia do Estado na execução da política da ciência social e essa organização enquanto política pública pressupõe o planejamento e diagnóstico dos dados, recursos, orçamentos, execução, monitoramento e avaliação. Por sua vez, a Lei 8.142 no LOAS estabeleceu em seu artigo 31 que o Ministério Público tem o dever de zelar pelo cumprimento das normas definidas para adequado o funcionamento dos SUAS. A introdução desse dispositivo na LOAS evidencia que a assistência social necessita da participação ativa e constante do Ministério Público na supervisão e consolidação dos SUAS. E além do acompanhamento diário feito pelas promotorias de justiça em cada município, informo que o Ministério Público de Santa Catarina tem trabalhado na questão do fortalecimento em um programa chamado Juntos pelos SUAS, que foi iniciado ainda no ano passado, em que é realizado o diagnóstico da Polícia de Assistência Social de cada município, levando aos promotores as informações para qualificar a fiscalização e contribuir para o fortalecimento dos SUAS em cada município. Sabemos que os desafios são grandes e necessitam de um esforço conjunto para alcançarmos uma situação possível, ainda que não a ideal, de bem atender os usuários da assistência social de forma digna e adequada. Por fim, então, gostaria de deixar clara a mensagem que diante da natureza da nossa atuação, o Ministério Público é parceiro e interessado no fortalecimento dos SUAS enquanto política pública. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lia, pela sua manifestação também, seu compromisso e eu quero passar a palavra agora à Vanessa dos Santos, Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sua manifestação, Vanessa. Boa noite a todos, obrigada, deputada. Primeiramente, vou fazer a minha descrição, eu sou mulher, pele clara, cabelo loiro, estou usando um casaco preto, uma blusa preta por baixo do casaco, estou sentada e ao meu fundo é uma parede acinzentada. Quero cumprimentar a todos, em nome da presidente aqui dos trabalhos, da deputada Luciane, os que nos acompanham também, YouTube, os usuários, no nome do Nestor, da Solange, os conselheiros, nome da Raquel, a Janice, representante da FICAM, a Vânia, a doutora Lia, a doutora Ana Paula e os meus colegas de TCE, que também estão presentes. queria começar colocando que esse momento é um momento importante de planejamento da política de assistência social, em especial porque as dores da pandemia, onde os profissionais de assistência social foram tão demandados quanto os da saúde, né, e isso acabou por mostrar o quão carente de profissionais e de ações coordenadas tem sido essa política em nosso estado, como já apontuado pelas falas anteriores. Gostaria, então, de fazer algumas reflexões acerca da gestão e do controle que é atuação do Tribunal de Contas do Estado, né. A primeira questão que eu coloco como reflexão é quanto aos recursos disponíveis para a ação da assistência social. Eu não abri a caixa preta do orçamento do Estado para essa audiência, mas, me parece, pelas falas anteriores e pelo que eu acompanhei essa semana na discussão da política, não é só falta de ausência ou falta ou ausência dos recursos que trazem os problemas para a gestão, né, mas sim como esses recursos estão sendo geridos. Uma vez que, como a Raquel pontuou, existem valores significativos parados nas contas da Secretaria que não estão sendo destinadas às demandas sociais. Então, me parece que não é só uma questão de ausência de recursos, não é só uma questão orçamentária, mas principalmente de gestão e de como esses recursos estão sendo alocados para essas demandas sociais tão importantes. Pois bem, a partir dessa reflexão que proponho acerca da gestão, tanto de estrutura quanto dos recursos, é preciso identificar quais são os deveres do Estado e quais são os deveres da participação social por meio dos conselhos, dos usuários, dos trabalhadores, no planejamento e execução e acompanhamento dessa política. recorremos a isso primeiramente ao artigo 204 da Constituição Federal que estabelece que cabem aos Estados e aos municípios a coordenação e a execução dos respectivos programas. Eu tenho acompanhado há algum tempo a dinâmica da assistência social em Santa Catarina e me parece que a responsabilidade pela execução de todas as ações passou para os municípios. o Estado me parece que ele tem somente cofinanciado essas ações mas quem acaba executando toda a política de assistência social são os municípios e isso acaba sobrecarregando então a atuação dos municípios. Talvez depois a Janice até possa tratar um pouco sobre isso. E mais, a NOB SUAS no artigo 15 ela traz 21 incisos dos quais tratam especificamente das responsabilidades do Estado na atuação da assistência social. Então é preciso olhar para esses 24 incisos que são deveres do Estado e que me parece que também estão um pouco esquecidos pela gestão. Por outro lado os deveres dos conselhos também estão delineados pela NOB SUAS em especial o artigo 121 ele traz deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento dos SUAS em seu âmbito de competência acompanhar avaliar fiscalizar a gestão dos recursos bem como os ganhos sociais e os desempenhos dos serviços programas projetos benefícios sociais dos SUAS ou seja não é tarefa fácil para os conselhos acompanhar tudo isso com uma gestão que não tem me parece que nem um sistema de informação então a questão é como garantir a atuação dos conselhos e do controle social seja efetiva se a SDR não elabora o relatório de gestão desde 2015 como a Raquel pontuou como é que o conselho vai acompanhar a gestão se o relatório é de 2015 e nós estamos em 2021 como é que vai acompanhar a gestão se não houve a prestação de contas ao conselho estadual desde 2018 nós também já estamos em 2021 não teve prestação em 2019 não teve prestação de contas em 2018 em 2020 se não há um sistema de informação institucionalizado com acesso aos conselhos no que for pertinente acompanhamento dos repasses fundo a fundo isso prejudica tanto a atuação dos conselhos do estado quanto dos conselhos dos municípios e ainda como é que vamos acompanhar a execução dessa política se o estado não monitora e não dá transparência aos indicadores sociais e digo isso porque eu procurei esses indicadores sociais e eu não encontrei no portal de transparência do estado na aba gestão estadual aparecem saúde educação segurança e agricultura então eu pergunto onde é que estão as informações da política de assistência social do estado de santa catarina então é uma questão que eu faço não como auditora do tribunal de contas mas eu faço também como uma cidadã que gostaria de entender a política e gostaria de saber quais são os indicadores dessa política pública de assistência social porque que essas informações não são disponíveis para a população e mais na página também da secretaria de desenvolvimento social essas informações também não estão disponíveis não tem acompanhamento da política o único diagnóstico que eu consegui encontrar foi um diagnóstico de 2017 que trata tão somente da do trabalho infantil do estado onde é que estão as demais informações dos programas onde é que estão as demais informações dos programas que são desenvolvidos pela assistência social do estado também não tem essas informações então me parece como que vamos deliberar sobre uma política com participação social com encaminhamentos se sequer há transparência da gestão para participação social e dos conselhos voltando a Nob Suas ela trata das responsabilidades dos entes federativos com controle social e uma das obrigações dos gestores da assistência social é subsidiar os conselhos com informações para o cumprimento de suas atribuições e para deliberação sobre o cofinanciamento dos serviços programas projetos e benefícios então essas informações não estão disponíveis logo é difícil que o controle social seja atuante então não se trata tão somente de questões orçamentárias mas de diretrizes para o fortalecimento da política na busca da garantia dos usuários dos suas então eu trago essas reflexões para finalizar acerca do controle social em especial da necessidade de ter esse olhar mais voltado para o controle e monitoramento da política tanto dos gestores quanto dos conselhos e aí é que eu também me coloco como órgão de controle para verificar essas questões que a gente está encontrando como falhas da gestão e só é possível controlar e monitorar a política se houver planejamento e transparência da gestão então são esses pontos que eu gostaria de trazer para a reflexão de hoje obrigada obrigada doutora Vanessa agora nós temos a última fala e eu já durante a fala da Ana Paula eu peço que quem desejar propor encaminhamentos da audiência uma audiência pública ela é o caráter é ouvir mesmo nós ouvimos né mas caso tenhamos encaminhamentos concretos a dar em função das falas eu peço que se inscrevam no chat coloquem seus nomes e a gente vai abrir para encaminhamentos não é discussão agora né propostas de encaminhamentos eu vou abrir falas de três minutos para quem desejar propor encaminhamentos tendo presente que esta audiência já produz uma ata documento oficial que na minha avaliação já é um encaminhamento esta ata precisa ser endereçada não só aos órgãos de controle que tem responsabilidades aqui como bem foram ditas tanto pela doutora Lia como pela doutora Vanessa mas ao gestor público estadual gestor da assistência social e também aos representantes aqui dos profissionais dos secretários e do e também dos usuários então esse já é o encaminhamento que eu estou propondo que esta ata sirva de documento com prazos definidos em relação às questões que aqui foram levantadas não dá para nós ir para a conferência ainda com discussões de vários dos temas aqui na conferência eu entendo que a gente já tem que ter uma resposta prévia anterior da Secretaria de Desenvolvimento Social em relação a temas que foram aqui mais uma vez falo mais uma vez porque nós estamos tratando de temas aqui que são reiteradamente temas antigos não são temas novos como já foi citado então precisamos sair desse círculo e avançar dar um passo para frente então esse é um encaminhamento que eu gostaria de dar e eu passo a palavra a Ana Paula Fischer defensora pública e coordenadora do Núcleo de Cidadania Igualdade Diversidade Direitos Humanos e Coletivos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina Obrigada deputada meu nome é Ana Paula sou defensora pública do Estado atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e Coletivos mas também do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública eu sou uma mulher branca com cabelos longos estou com uma blusa branca e com um casaco rosa com com alguns peixes em branco e estou sentada eu inicialmente agradeço o valoroso convite para participar da presente audiência pública cumprimento a todos na pessoa da deputada Luciane e da sua equipe que são incansáveis nessa luta pelos suas eu quero registrar inicialmente a importância desse debate nunca o suas foi tão ameaçado e eu vislumbro como grande o desafio de lutar pelo seu fortalecimento nos dias de hoje por diversos motivos primeiro o desafio é impedir o retrocesso social a fim de se manter os serviços já existentes e que foram conquistados com tanta luta e aqui eu me refiro a tentativa que a gente vislumbra de desmonte dos serviços através da sua precarização da desestatização do corte dos recursos nesse contexto o segundo desafio é conseguir avançar na implementação da política de assistência social quando a gente sabe que inúmeros serviços ainda não foram implementados nos municípios e o terceiro desafio mais recente que se vislumbra é o incremento dos usuários diante dos efeitos que foram trazidos com a pandemia o que se sabe é que muitas pessoas não precisavam contar com esse serviço e que hoje se encontram numa situação de vulnerabilidade social e o que preocupa bastante a defensoria é que essas consequências só estão iniciando o significativo impacto econômico e social trazido pela pandemia carretou o encobrecimento em massa da população a desestruturação das famílias então aumentando e amplificando a importância da política de assistência social e nesse contexto é importante então a gente reforçar e relembrar que a assistência social ela é garantida na constituição como um direito do cidadão ela é garantida como uma política pública e daí a necessidade que o Estado assuma essa responsabilidade de garantir o serviço público efetivo qualificado e como foi posto aqui há muitas dúvidas quanto a efetividade que o Estado está dando a essa política a erradicação da pobreza da marginalização da redução das desigualdades sociais que são objetivos previstos na constituição social elas perpassam pelo fortalecimento da política de assistência social e a concretização se dá como já foi dito aqui por um orçamento adequado as demandas por isso justa reivindicação de que haja garantia de uma destinação mínima de recursos e estabilidade no repasse aos municípios a sua correta gestão mas também a prestação do serviço através de um pessoal capacitado em número adequado absorver essa demanda com equipes intersetoriais completas especializadas o que implica na urgência na realização do concurso público no Estado a Defensoria Pública tem esbarrado frequentemente na sua missão em zelar pela concretização dos direitos diante da precarização do serviço diante da ausência de equipes completas de reposição dos servidores públicos nas assistências sociais e então essa questão ela preocupa bastante ela preocupa diante da ausência de parece de preocupação em zelar porque pelo que o serviço seja prestado de forma pública por servidores que tenham então garantias de estabilidade que não sofram interferência na execução das suas funções porque situação diversa ou mesmo a implementação de serviços de assistência social por entidades parceiras como se tem visto e muitas vezes se discutido preocupa porque muitas vezes isso favorece o retorno ao assistencialismo e o assistencialismo ele não é capaz de superar situações de vulnerabilidade de modo duradouro e nem pode ser reconhecido como uma política pública diante do seu caráter imediatista temporário a defensoria recentemente esse ano implementou os núcleos especializados em tutela coletiva que tem dentre uma das suas missões atuar em prol do aprimoramento e do fortalecimento de políticas públicas dentre elas a política de assistência social a defensoria sempre teve um caminhar muito próximo à assistência social e reconhece sempre reconheceu suas limitações sempre reconheceu a importância do trabalho e agora além do trabalho já realizado pelos defensores e defensoras públicas nas demandas individuais os núcleos especializados tem dado prioridade na atuação de uma forma ainda muito mais próxima aos suas mostrando se ir como uma parceira na luta pela efetivação dos instrumentos necessários a essa política trazendo um pouco da nossa atuação da nossa dificuldade como defensoria que temos como missão na concretização dos direitos dos grupos vulneráveis nós podemos citar aqui algumas situações que nos fazem muitas vezes ter dificuldade de garantir o direito das pessoas que nos procuram como por exemplo a questão do enfrentamento ao combate da violência contra a mulher muitas vezes a gente pensa que a lei Maria da Penha só tem o objetivo de punir o agressor quando na verdade seus eixos mais prioritários é a garantia a prevenção e assistência à mulher que exige então uma rede articulada capacitada que garança a assistência da mulher o emprego a moradia portanto a importância de CREAS bem equipados com equipes completas qualificadas elas são imprescindíveis para romper o círculo de violência contra a mulher para que ela conquiste a sua autonomia da mesma forma a gente vê a necessidade de se garantir a ressocialização da população em situação de rua através de implementação de serviços adequados como centro pop serviços de abordagem social casas de acolhimento o que não temos em diversos municípios e ainda nós temos a situação do retorno da fome que exige a implementação de equipamentos públicos que ainda também se dá de forma muito incipiente no estado e consequentemente afeta a concretização da dignidade humana e dos direitos fundamentais e sociais para finalizar a defensoria por atuar então na promoção e proteção dos direitos humanos tem esse caminhar muito próximo à assistência social e reconhece e quero registrar aqui a minha admiração à dedicação dos servidores que tem um olhar muito atento e humanizado aos usuários que fazem toda a diferença na proteção desses direitos e registrar que a defensoria continuará então untando para a estruturação e pelo fortalecimento da política pública de assistência social muito obrigada obrigada doutora Ana Paula eu quero propor aqui um encaminhamento a partir inclusive deputada eu me inscrevo me inscrevo para encaminhamento ótimo eu ia só propor aqui o encaminhamento que a que a a Janice está sugerindo depois eu passo a palavra para a Solange também penso que as falas tiveram muita consonância do ponto de vista de identificar quais são as questões centrais que precisamos avançar na política da assistência destacando aqui o que é essa síntese que a Janice colocou aqui sistema informatizado para vigilância sócio-assistencial que são os dados as informações esse cruzamento de dados informações indicadores sistema de acompanhamento orçamentar peraí só um pouquinho que aqui está sistema de acompanhamento financeiro e orçamentário dos suas é o que está escrito aqui regular né regular e automático é isso terceiro aspecto recursos humanos na gestão estadual a garantia de profissionais eu entendo assim concursados né para coordenar para fazer a gestão da política estadual da assistência ponto 4 ampliação do financiamento dos suas avançar nos pisos também e o ponto 5 avançar na construção só um pouquinho aqui do plano estadual de regionalização em Santa Catarina né todas as regiões vamos ver aqui execução do capacita suas em 2021 da Vânia né sim eu ia citar então esses cinco pontos são sugestão da Janice mais a sugestão da Vânia execução do capacita suas em 2021 que mais que temos aqui ainda da Vânia né assim que será na modalidade de distância conforme que é TR Vânia termo de referência deputada tá bom é que a gente tem tantas siglas e não quero cometer equívocos inclusão imediata dos trabalhadores do SUAS no plano estadual de vacinação e imunização isso já está velho né pessoal porque olha só está chegando a vacinação de todos os catarinenses e os trabalhadores do SUAS ainda não foram contemplados né é bom ainda nós temos aqui a informação da Janice na reunião da CIB saúde no dia primeiro novamente não foram contemplados os trabalhadores do SUAS então essas são as sugestões que vieram nós temos a inscrição da Solange Solange passo a tua fala agora e aí a gente vai para o fechamento da nossa audiência por questão de encaminhamento tá eu gostaria que estivesse a questão de wi-fi né para todos os serviços CRAS CREAS equipamento dos trabalhadores com câmara de TV para que pudesse alcançar maior número de usuários que a a internet fosse acessível para os usuários e para os trabalhadores que fosse usada a lei de acessibilidade inclusive derrubando as barreiras que impede dos usuários serem atendidos em regiões onde não há acesso à internet que isso conste dentro da pauta do COEGEMAS da CIB para que isso seja estabelecido de uma forma de inclusão e que também aqui até hoje a gente ainda não conseguiu ter é o álcool gel 70 ml graus né e máscaras para os usuários e trabalhadores que precisam ser atendidos material de segurança para todos para que a gente possa ter condições de participar das conferências eu acho que esses itens precisam estar dentro dos encaminhamentos para a conferência de assistência social é a questão da acessibilidade do gel de equipamentos de segurança né que são as máscaras e a questão da internet que é uma barreira grave é uma barreira gravíssima no sentido de atingir dos usuários principalmente dos usuários que não tem condições né que isso aí esteja dentro dos encaminhamentos né e uma atenção muito específica aos imigrantes também como encaminhamento estrangeiro ou pessoal que tem grande dificuldade na receita federal no sentido de acesso a documento que tem uma longa fila de espera né é só online eles ficam meses esperando então que isso já que temos os defendores temos o pessoal da ministério público que seja visto a questão dos dos imigrantes a questão do pessoal que vem para cá e que precisa acessar documento e também como encaminhamento não esquecendo da luta dos quilombolas dos índios em defesa da terra né que conche aí e mais acesso a que tenhamos mais acesso ao a questão do NSS e a plataforma para acesso ao BPC na atual conjuntura a nível de pandemia é inviável no momento que nós estamos vivendo por isso esta questão da wi-fi no serviço que muitos municípios ainda não é acessível então que seja usada a nossa lei de inclusão era isso obrigado obrigada Solange todos os pontos que foram tratados nas falas de todos e todas aqui todos serão considerados nesta ata a gente só levantou alguns pontos aqui que são eu diria macros da política e a Solange traz o tema da conferência que por si só já tem uma série de tratativas que eu entendo que nós precisamos cuidar a preocupação da acessibilidade também da segurança tanto dos usuários como dos trabalhadores mas não vejo aqui que tem divergência em nenhum dos encaminhamentos que foram propostos se assim eu entendo podemos considerar como esses encaminhamentos a partir das falas que foram dadas a produção do documento oficial e o envio ao secretário e aí Luciane nós agradecemos muito a tua presença até o final mas nós vamos constar nesse documento uma devolutiva sobre todos esses temas com o secretário presencialmente fica esse registro aqui é fundamental que o secretário não só tenha acesso a esse documento como também estabeleça uma relação com a frente parlamentar internamente no governo e se precisar nós estaremos juntos também fazendo esse diálogo internamente no governo para levar esta pauta que não é uma pauta de uma deputada não é da frente só não é do ministério público ou do tribunal ou da Solange ou do Nestor ou da FECAM é uma pauta da sociedade catarinense o fortalecimento dos suas e portanto eu gostaria de que a gente pudesse concluir com esse encaminhamento precisamos aqui de respostas minha proposta é que a gente dê um prazo de 30 dias um teto de 30 dias para que esta reunião aconteça com esta representação aqui e o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e que a partir desta reunião presencial nós possamos ter respostas concretas tem acordo nesse encaminhamento se não a gente manda o documento e fica para amarrar outra conversa e vai vai acho que a gente está aqui no entendimento de que muitas coisas reconhecemos o ano passado tivemos o avanço no financiamento eu tenho acompanhado os secretários nos últimos 10 anos e eu tenho dito publicamente pelas falas que eu tenho acompanhado do secretário Claudinei tem se posicionado em defesa da política dos SUAS mas a gente quer se somar aqui para dizer que nós não abrimos mão das prerrogativas que estão presentes nas normas regulamentadoras no LOAS e principalmente em tudo que a gente tem discutido ao longo dos últimos anos nas conferências da assistência social tudo bem? pode ser assim? pode ser esse encaminhamento? sim deputada essa senhora me permite só para a gente finalizar a questão aqui do encaminhamento e eu peço desculpas inicialmente por também não ter feito a minha audiodescrição mas eu sou uma mulher negra de um metro de 56 de 40 anos e estou com uma calça preta e uma blusa verde peço desculpas por eu não ter iniciado com essa autodescrição só para a gente fechar o encaminhamento é isso a senhora encaminha porque é bem importante como a senhora trouxe agora que não é a luta somente dos representantes de toda uma sociedade assim como as dificuldades do Estado também não estão na minha pessoa e nem dos meus colegas aqui da Secretaria isso é bem importante a minha atribuição é técnica eu não tenho o poder da caneta para resolver nada então todos esses pontos que foram que trouxeram aqui é de acordo também com os nossos colegas com os meus colegas da diretoria a gente sabe desse levantamento então é bem importante que chegue esse relatório nas mãos do secretário sim e que a gente possa então estar fazendo uma outra reunião com a presença com a presença dele mas a nossa capacidade nosso conhecimento técnico de tudo que vocês trouxeram não é nada diferente é isso que eu tenho para reforçar no entanto quem tem que decidir é quem tem que responder mas nós tecnicamente estamos à disposição trabalhamos não trabalhamos pouco trabalhamos muito viramos noite e isso não pode nunca deixar de ser considerado outra coisa também aproveitando essa audiência e todos os pontos que nós tratamos há tantos anos há tanto tempo o executivo o legislativo na sua pessoa deputada que é uma grande lutadora em defesa das políticas públicas mas também os órgãos de controle nos ouvem tantas vezes nós colocamos que nós não temos a condição técnica que a gente não tem pessoas que a gente não tem isso não tem aquilo para infelizmente colocar a nossa política como deve ser então a pessoa da Vanessa do TCE da doutora Lia da doutora Ana Paula também que os órgãos de controle também devam ser chamados a essa responsabilidade sabendo que o executivo está nas condições que está é isso que eu gostaria de estar finalizando e parabenizar mais uma vez esse momento e todos os que participaram nessa oportunidade obrigada obrigada Luciane eu eu quero quando eu eu coloco a proposta de 30 dias porque eu acho que a gente precisa criar um movimento no Estado um pouco na perspectiva do que a Luciane está trazendo aqui nós não estamos aqui brigando com a Luciane e nem fazendo disputa com uma técnica da Secretaria do Desenvolvimento Social nós queremos dizer que todas nós aqui e todos nós aqui estamos imbuídos num movimento e neste movimento nós precisamos dar passos e o próprio governo precisa compreender esse movimento porque as políticas de Estado elas também acabam fazendo disputa de orçamento de pauta prioritária e se nós não pautarmos os suas os suas vão ficando para trás então o que eu estou propondo aqui é que este documento seja endereçado e que em 30 dias a gente faça uma reunião já com respostas não é para discutir o documento o secretário já vai ter a síntese das falas e é para dizer isso nós conseguimos isso nós não conseguimos porque aí a gente também enxerga quais são os outros movimentos que nós temos que fazer para avançar certo então eu quero desta forma aqui agradecer muito acho que foi uma audiência de alto nível olha que eu acompanho muito tempo né Janice e eu estou muito satisfeita com as diferentes manifestações e quero fazer aqui também um relato da importância dos órgãos de controle aqui hoje não sei se nós tivemos a presença dos órgãos de controle dessas mulheres maravilhosas aqui esse trio em outros momentos é muito importante para nós que os órgãos de controle estejam aqui para dizer esta política é fundamental em Santa Catarina e nós vamos trabalhar para que ela cada vez mais se consolide então eu quero agradecer a todas a todos que estão conosco aqui agradecer pelas falas manifestações encaminhamentos vamos criar esse movimento em defesa dos suas agradecer a todas que acompanharam e todos pelo Youtube também pela TVA muito obrigada estiveram conosco e sigamos esta foi mais uma etapa mais um movimento mais um momento nós não paramos aqui não tem ponto final sigamos e com certeza na próxima Luciane nós teremos mais avanços a construir juntos tá bom um grande abraço obrigada obrigada a equipe também que esteve conosco aqui tudo de bom eu encerro a audiência pública boa noite obrigada Solange boa noite estava ótimo viva suas viva suas viva suas tchau 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 tchau